Chegou o caixa do Estúdio Geek! Bora, pão, bota os bozo-puta! Olá, galera do Geek! Eu sou a Tati! E você está no Detonando o Geek! O primeiro, maior, melhor canal! E agora com o melhor e maior unboxing de todos! É sério que você vai conduzir esse slogan até o fim agora? Eu preciso mudar agora! Eu estou tentando aprimorar isso! Vai ficar melhor! Você que é fã do Unboxing Fazer Oculta, qual é o slogan que a Sati vai colocar? Deixa a hashtag e qual é o slogan que você quer aí? É, tem que melhorar! Porque esse negócio de maior e melhor unboxing ficou meio ruim, né? Não, ficou totalmente cópia do canal! Estúdio Geek mandou mais uma caixa aqui pra gente! Estúdio Geek, tira a mão! Deixa eu abrir já! Não vou falar! Deixa eu apresentar! Pode apresentar a porra da loja aqui no negócio! Mas eu só abri desse lado, ó! Vou deixar só aqui! O Estúdio Geek mandou pra gente vários itens bacanas demais aí no mês passado pra gente! Incluindo esse boné aqui! E essa almofada maravilhosa pouquinho! Olha, eu tô até com a camiseta deles também aqui, ó! Então eles mandaram bastante coisa! Estúdio Geek é uma loja que vende arquivos Geek licenciados Marvel! Tem Playstation! Eles tem bastante coisa legal e bacana! E aí vamos ver o que eles trouxeram nessa caixa aqui hoje! Lembrando que o link que tá na descrição! Se você quiser conhecer a loja, clica lá! E também você acaba até ajudando o canal! Qualquer produto que você comprar no Estúdio Geek, você também ajuda o Detano no Wiki! Ah, eu vou escolher esse daqui! Por que você pega a caixa grande? Porque esse aqui é mais legal, ó! Tipo, tá meio obscuro, tá? Agora eu vou escolher, vai! Ah, você pegou a caixa melhor do bagulho! O Thanos aqui com as pedrinhas dele! As pedrinhas dele! As pedrinhas dele! É! É só pedrinhas, é verdade! É o cara que curte já! São pedrinhas, vai! Eu sei do efeito que ela tem! O Thanos, que é o melhor personagem atualmente da Marvel! Que incrível Hulk! O Thanos! A gente tá fazendo ficadores em caneca! Olha aqui, ó! Bloco de notas aqui do Thanos! Você abre aqui, ó! Pra você colocar suas anotações! Bem legal, bem bacana! Vem com aquela chiquinha aqui! Continuando reforçando aí que eu tive várias críticas no próprio unboxing do Estúdio Geek! Que a gente tava fazendo lá sobre os Avengers! Que eles colocam o bonezinho aqui também! Agora, olha! Tá fazendo uma coleção! É, a gente tá fazendo, ó! Vocês, deixa eu falar! Estúdio Geek! Eu quero ter todas as canecas dos Avengers! Tchau, tchau! Para de ser mendiga! Para de ser mendiga! É... Eu vou falar uma coisa pra vocês! Que eu tive várias críticas no unboxing anterior do Estúdio Geek! E eu tô nem aí! O Thanos se cruzar com o Superman! Roda! O Superman é fabulho! Era mais Superman quando se volta contra a humanidade! A gente fica mais foda! Ele deixa a gente ser bobo! E aí ele... Tipo assim... A Lois Lane morre, né? Porque daí quando a Lois morre, ele realmente tem um amadurecimento muito grande! Aí ele vira um homem! E é um momento Superman... Na hora que a Lois Lane morre, é um momento de quê? Thanos! Gente! Ele tá jogando em Just Seed! Alex Ramalho da Silva do Video Análise Detroit! Ótima análise! Padrão detonando wiki! Shhh! A gente já tem um padrão! É! Padrão! Padrão detonando wiki! Padrão detonando wiki! Padrão detonando wiki! É o primeiro e maior e melhor canal de tecnologia pra game todo do Youtube! E eu vou falar um negócio aqui! Independente do Twitter, eu sei que tem uns caras que falam... Ah, não! Os caras falam... É humilde! Tem que ser humilde! Tem que ser humilde o caralho! A gente sabe o que faz aqui, mano! Procura uma análise de Detroit melhor que a do detonando wiki em qualquer lugar do Brasil! É! Eu desafio! Desafio o GotCop! Mas aquela análise do Detroit ficou muito boa! Eu desafio você a encontrar qualquer site, Youtube ou revista brasileira que fez uma análise tão a profundidade de Detroit quanto nós fizemos! Foda-se! Contrata nós! É nós! Felipão223 do vídeo Xbox Playstation 4 coisas para não fazer! Cara, esse ponto me trollou! O ponto! Nossa! O ponto voltou! O ponto não voltou! Passei o dedo para ver se era uma mancha e não era! Esse vídeo é antigo pra cacete! Então ainda existia o ponto! Esse era! O ponto na parede! Que pontinho! O ponto mesmo morto, ele continua aí sua saga! O ponto virou Jedi, né? Ele é um imortal! Depois vai tipo Yoda! Que chegou e queimou a porra da árvore toda e foi embora! Ó! Ó! Segue a gente lá no Instagram que eu coloco fotos do ponto! Porque muita gente me pede fotos do ponto! O ponto sobrevive através da Satya! Já percebeu que tudo que é útil e inútil é você que administra? Você já reparou que tudo que é legal e divertido do Dentona do Geek? Sou eu que admito! Esse é Dentona do Geek, esquece! Lembrando galera, esses produtos são licenciados, tá? São produtos oficiais! Então! Esse aqui é o seu! Ah não! Esse menino! A balinha! 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 Se vocês verem a loja do Estúdio Geek, passa lá e pega pelo menos uma balinha! Porque ela é muito, muito boa mesmo! Estúdio Geek! É... Isso aqui é laranja! Só uma coisa pra falar! Três balas! Três balas Estúdio Geek! Três balas? A gente é gordos! Não! Não! Estúdio Geek! Mandou o índice fantástico, mas três balas? Ó! Aparentemente as três são de laranja ainda! Do mesmo sabor! Sei que a gente era amigo, mano! Ah não! A minha rosa! Ai! Ai! De baranguinho! O que? A minha... É de frutas vermelhas! Sei lá! É gostosa! Ah! Não! Todas as duas frutas vermelhas! Vou pegar essa placa aqui pra mim! Deixa eu ver! Solta! Deixa eu ver! Solta! Deixa eu ver, amor! Você não começou! Nossa! Você que realmente viu! Você! Você que não acredita que a ganância mata! Coloca aí no esloque e vocês vão ver! Você que não acredita que a ganância mata! Veja como a ganância mata as pessoas! Tá? Você que é zoião, ambicioso demais! Olha o que a ganância faz! Foi no zoologão! Olha a ganância! Nossa senhora! Você quase me matou! É sério isso? Pera aí! Deixa eu... Eu preciso pegar meu item! Não! A gente vai ver esse! Porque você quase me matou! Então você vai ficar sem item! Você e sua ganância voraz que te matou! Ai que lindo! Que placa bem feita! É da Legião Nerd! Olha! Que da hora! Vai pro cenário! Vai pro cenário! Ó! Cenário Alert! Cenário Alert! Olha! Que legal! Olha! Se fosse com essa placa eu acho que provavelmente você teria morrido mesmo! Ela é dura, cara! Ela é pontiaguda! Ainda bem que foi com isso daqui! Esse ali bateu com tudo aqui no meu pensoso! Quer fazer de novo pra gente testar? Não! O Thanos vai matar um Arizona! O Thanos mata todo mundo, mano! Vai contrariar o cara! É verdade! Ele tá matando todo mundo! É verdade! A não ser Superman! John Rainer do vídeo! Tudo o que você precisa saber sobre Nintendo Switch! Esse mano manja do... Bagui! O que é Bagui? Eu não sei! Eu tava pronta pra falar bagulho! E ele ia falar Bagui! É camiseta! Eu não sei! Ela mandou a camiseta! Ah! Ele é meu! É meu! Que lindo! Deadpool! Olha isso! Que lindo! Olha, gente! Licenciado Marvel! Olha! Olha! Que lindo! Olha! Modelo plot size! Carcitos Gigant Size! Hahaha! 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 Desculpa! Eu não podia mais me dar piada! Hahaha! Tudia que realmente sentiu aqui a Vibe! Hahaha! Olha aqui ó! Ai caramba! eu entendi que eu falei pra você o esquema do modelo dos pais não não é lá no instagram do ou no facebook da estudia que vocês vão só ver o pessoal não tem nenhum bordo lá não não tem nenhum passagem olha que linda a minha do 10 de pulo é muito mais muita que ela não tirei a etiquetinha por que você não tira a etiqueta? Você é pista? Você tinha aquele vídeo no facebook do Outfit? O pessoal tem etiqueta pra dizer que é exclusivo meu pai eu também vou eu peguei se você assistir o vídeo da Outfit assista o vídeo hoje você vai correndo na Estúdio Geek e achar que tudo é tipo de graça tá ligado? O prodírio do Outfit lá tem 9 mil e ele faz a dancinha do Fortnite nossa a dancinha dele é muito forte não peraí ó peraí ó Outfit do goticord boné zero que eu ganhei da Estúdio Geek Camiseta zero que eu ganhei da Estúdio Geek, óculos zero que eu ganhei da Titansport calça R$ 39,99 na BrandsL нам Riets foi caro, foi caro tênis que foi sem conta acho que fosse caro ei. O comparedi óm ó chupa gordinho Hispia no 2015 óculos de graça porque foi o padrão sabe na religição por camiseta de graça porque recebi da Estúdio Geek Outfit a minha calça foi de graça por que eu ganhei da eu limpio a tia Pode graça, porque eu ganhei tu gosse-fosse! Ô Tfi, chupa gordinho! Eu não paguei nada! Não, a dancinha dele é mais bonita. É porque o gordinho não é... Ele é criança, ele tem a bochecha cor de rosa, é bonitinho. É nóis, gordinho, não é nóis, mano. Mas eu também é gordinho aqui. É tudo gordinho aqui. Bora. Hunter Benning, o Steam do vídeo console é a arte de sair o máximo do mínimo. Oi. 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 É só oi que ele mandou. Oi. É o Hunter, né? É o Hunter. O Hunter. Oi, Hunter. É nóis. É o Hunter. Tem mais jogos no planeta Terra. É verdade. É. Nossa, o Hunter tem. Pessoal do Outfit, vocês ficam aí se vangloriando pela roupa. Olha a conta instinto do Hunter. É. Peraí. Gordinho do Outfit. Cuidado. Ô gordinho, mais uma de galo. Chupa, gordinho. Galera do Outfit, hein? Ó, ó, ó. Ó. Eu não tenho entendido essa referência de anti-size e agora com comida, né? Eu não tenho entendido qual é a mensagem. É você agora. Não. Olha isso de vocês realmente sacaram a coisa, hein? Eu senti assim um ligeiro sacado, sabe? Uma coisa que tá insinuando que eu sou gordo. Ah, nossa. Você é tão fixe, né? Lan. Aqui, ó. Camiseta Deadpool. Aqui que a gente ganhou. A minha tem escrito Deadpool aqui atrás, ó. Licenciado, óbvio. Peraí, Outfit. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Eita. Até o Thanos morreu. Aí, ó. Aí, ó. Food Truck. Fodão. Peraí. Faz a música. Faz a música. Vamos lá, ó. Toma um Outfit aqui, ó. De novo. Aí, ó. Cartão de barba. Cinco mil reais. Ai, caralho. Camiseta Deadpool Food Truck. Ganhei. Ai, caralho. Cinto HDMI 2.1. Ultra Velocidade UHD. Freesync já notificou. Chupa, Chiquinte. Chupa. Aquele não é aquele cinto supreme que todo mundo tem. Eu sou o único que tem um cinto HDMI 2.0. É verdade. Codinho. Jairoque Extremer do vídeo. Extremer. Extremer. Extremer é isso? Que Extremer? Extremer. Eu me tremei. Extremer. Extremer. Não é Temer. Ela não falou em termo. Eu falei Tremer. Esse é o Extremer do vídeo análise do jogo Detroit. Gotch está em outro nível. Não se compara ao Very Easy. Pô, foi o cara que tremeu. Não, mas isso aí eu não vou falar não. Senão os caras vão vim pra cima de mim. Vamos falar sobre o DT. Eu não vou falar. A gente não se envolve nesses bagulho aí não. A gente é Paz e Amor. A gente não fala de nenhum youtuber não. Eu não sou Paz e Amor. Eu sou totalmente. Eu amo todo mundo. Estou feliz todo mundo. Eu só não vou ficar criando treta para aquilo que não tem propósito. Eu acho que não tem comparações porque a gente está fazendo análise técnica. Que ela vai além da análise conceitual. A análise do jogo em si. Então realmente é uma análise que ela tem de ser mais completa. não que as outras são incompleta. Que a gente está abordando critérios técnicos. É a proposta. Olha só. Eu acho que eu acho que eu acho que é mais inteligente que os outros. Eu acho que vai além. Põe a treta aí embaixo. Eu acho que eu acho que é mais inteligente. Põe além. Olha você achando outra treta. Nossa. Eu não sei muito desacordar. Você gosta de incentivar o risco. Trena. É igual o cinto. É igual o cinto. É verdade. Aí ó. É. Estou meio quadrado. Não foda-se. É modena. Eu vi umas fotos. Eu vi uns negócios que os caras colocam assim no ombro. Pera aí ó. Aí ó. Cinto Extreme. Gote Close. Só fitness. Total. É isso aí galera. Não é fitness não. É Outfit. Não é fitness. Não é Supremes. 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 Aqui ó. Supremes. 5 metros. Pedreitor. Parece arrogância. Mas dá uma olhada aqui ó. Não. Coloca pra cima. Olha o Supremes do Gote Close. É retrátil. Ô gordinho. Ô gordinho. Todos os produtos você encontra lá no Estúdio Geek. O link está na descrição. Por gentileza use o link está na descrição. Você também ajuda o canal caso você acha uma coisa bem bacana lá pra você. Que eu tenho certeza que você vai achar. São todos produtos licenciados. Estúdio Geek também está presente em vários locais no Brasil. Também tem camisetas da Playstation. Eu não vou falar. Essa aqui coloca na descrição aí. Ele está em todas essas regiões aí. Nos shoppings. Em todo o Brasil. E através do site também. É uma loja focada assim. Que vai ser especializada em produtos Geek. De primor. É muito bom os produtos. Não. É incrível. Incrível. Qualidade. Durabilidade. Essas camisetas são maravilhosas. Eu estou com a camiseta do Estúdio Geek. Esse boné foi a primeira vez que eles deram. Essa é anotada. Quer dizer eu grudei. Essa daí também. Então todos esses produtos aí. Que você está vendo. Mais alguns que estavam no unboxing anterior. Todos vieram através do Estúdio Geek. Muito obrigado aí galera. Por mandar aí para a gente. E é isso né. Outfit. É assim que se faz outfit. Fui. Entre no meu grupo de anime e manga tech. Espera aí. Deixa eu sair com estilo.